Rádio Arauto News FM estreia nesta segunda-feira. Nova emissora do Grupo Arauto de Comunicação será focada em notícias com entrevistas, debates, análises e entretenimento. A marca Arauto dá mais um passo da disseminação de informações de forma dinâmica, com conteúdo diversificado de abrangência regional e mantendo sua característica consolidada nas demais plataformas em que a atual credibilidade segue sendo seu maior patrimônio. Na próxima segunda-feira, dia 1º de julho, ou seja, depois de depois de depois da manhã, estreia em Karatê Definitivo Arauto News FM. A rádio que tem um perfil diferente das demais do grupo de comunicação será essencialmente voltada a notícias. Com sede na cidade histórica de Rio Pardo, o estúdio avançado em Santa Cruz do Sul, a emissora congrega profissionais experientes e com amplo conhecimento sobre a região em uma programação focada em informar o ouvinte sobre os mais variados temas, abre aspas. É uma rádio que está sendo trabalhada e pensada há alguns meses e ela pretende levar um tom de modernidade na programação, tendo jornalismo com foco principal. Ela é pensada com a modernidade e inovação e isso vai ser notado em todos os materiais de áudio e falas. A ideia é que a gente proporcione uma conversa com o ouvinte de forma dinâmica e, por isso, isso também precisamos de uma equipe jovem que se difere em personalidade para cada um que vai agregar a sua visão. E, a partir disso, os formatos e a programação da 89,9 FM destaca aí o jornalista e coordenador da nova emissora do Grupo Arauto, Rafael Cunha. A estrutura da nova rádio fica no município de Rio Pardo, na Rua Senhor dos Passos, número 256, em Santa Cruz do Sul, na Rua Tiradentes, número 223, colada com o estúdio da 95,7 FM. Aliás, as novas estruturas seguirão o layout do Grupo Arauto de Comunicação com os seus estúdios panorâmicos que possibilitarão a mesma interatividade já conhecida pelos ouvintes e que é uma das marcas do Grupo Arauto de Comunicação. No dial ou no endereço www.portalarauto.com.br, há um link através do qual é possível ouvir as emissoras do Grupo Arauto. E, dentre as opções, já encontra a 89,9 FM. Então, está as informações do Portal Arauto. Então, está aí. Parabéns para todo esse pessoal que está na foto aí, que vai comandar a Arauto FM, que está na segunda-feira, 1º de julho, lá na frequência 89,9 FM. Você que é de fora de Rio Pardo e região, se torne no site Portal Arauto, que vai estar lá todas as rádios do Grupo para você ouvir, tá certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa é a mesma notícia das nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, falar mais online e se inscreva no canal, viu?